E a TV Atalaia faz um alerta. Um estelionatário está se passando por funcionário do departamento comercial da TV Atalaia e vendendo ações para o programa Canal Elétrico. Ele usa o nome de Douglas e está agindo na região do bairro 3 de Julho. A TV Atalaia reforça que este tipo de abordagem feita pelo golpista não diz respeito à conduta da emissora. Informa ainda que seus funcionários sempre apresentam identificação.